Por que que você me deixou com ele? Por que que você não me levou com você? Por que que você demorou 15 anos pra chegar e aparecer assim de novo pra mim? Hein? O que que você quer? Você quer que eu pire? Quer que eu te aceite de volta? Não, né? Você não é minha mãe e nunca vai ser. O que você fez pra me perdoar, eu não vou esquecer nunca. Deixar com um cara que nem meu pai era pra sair assim pelo mundo. Você sabia que uma vez quando eu tinha 10 anos? 10 anos. Ele chegou bêbado em casa e ele tentou se aproveitar de mim? Ele tentou tirar minha roupa? Esse foi o homem que você confiou a sua filha? Um bêbado pedófilo. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? O dia que eu tinha esquecido como é que era o seu rosto. Sabe qual foi o pior? Ontem. Quando você apareceu na minha porta achando que eu fosse te receber de braços abertos. Você é muito cara de pau. Vai embora daqui. Vai!